Dia dos namorados está chegando e eu sei que você fica se perguntando o que que eu vou cozinhar. Essa é uma receita deliciosa que impressiona no olhar, no sabor. Eu tenho certeza que você vai conseguir executar isso da melhor forma possível. Então com vocês, ravioli verde com mussarela de búfala e umas coisinhas que eu já mostro para vocês no vídeo. Vambora, vamos cozinhar! Como que a gente vai começar essa receita? A gente tem algumas formas de fazer ravioli verde. Eu escolhi uma receita que é muito rápida e que não vai te complicar. Então assim, siga todos os passos, inclusive os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like pra gente e compartilha com aquele seu amigo que está desesperado e não sabe o que vai fazer. No dia dos namorados. É o seguinte, farinha de trigo e eu já vou colocar aqui um bom punhado de manjericão. Eu estou utilizando, gente, por conta do meu processador que é pequenininho, 180 gramas de farinha para 20 gramas de manjericão. Vou colocar um tico de sal, vou tampar e vou misturar. Seguinte, eu falei 20 gramas, gente, eu errei, tá? O peso é bem mais. Aproximadamente 80, 100 gramas de manjericão. Você pode, obviamente, utilizar outra erva. Se quiser misturar com salsinha, por exemplo, fica muito gostoso. Basicamente o que você vai ter é uma farinha levemente esverdeada. É isso daí mesmo. Esse é o objetivo. E aí, o que a gente faz agora? Ovo. Cadê o ovo? Eu vou colocar a princípio um ovo. Acredito que vai um pouquinho mais. Normalmente a proporção para 100 gramas de farinha, um ovo. Aproximadamente, tá? Isso vai variar muito dependendo do tamanho do ovo que você tiver aí na sua casa. Eu de bate pronto aqui, já consigo sentir que eu vou precisar de mais. Porém, não um ovo inteiro. Primeiramente eu vou fazer o seguinte. Para não dar ruim na minha massa, eu vou separar a clara da gema e vou adicionar só a gema a princípio. Se for necessário, eu vou incluir a clara aos poucos. Eu não quero que a minha massa fique muito, muito macia. E conforme você vai adicionando o líquido aqui, aí sim você consegue perceber que a sua massa vai ficar bem esverdeada. Chega o momento aqui que eu vou utilizar as mãos. E o cheiro dessa massa, como a gente usou a erva fresca e ela não passou por nenhum processo de cozimento ainda, ela tem um cheiro muito gostoso de erva. E obviamente, esse sabor também vai ser extraído no resultado final do nosso prato. E aí olha só que interessante, ó. Se eu tivesse colocado dois ovos inteiros, estragaria a minha massa. Por quê? Porque ela já está no ponto ideal, olha só. Vou dar uma apertadinha nela aqui e eu vou mostrar o aspecto final da massa para vocês. Ela não pode ficar nem muito rígida a ponto de você não conseguir manusear ela. E ela também não pode ficar muito macia. Ela não pode ter tanta flexibilidade. Eu acho que é melhor eu explicar desse jeito. Ela não pode ser tão maleável. Ela tem que ter um pouco de rigidez para a gente trabalhar ela. Olha só que massa bonita. Se seu processador for bem power, no processo de farinha junto com as ervas, pode deixar o bicho lá. Deixa o bicho lá porque ele vai ficar mais uniforme, os pedaços da erva junto com a farinha. Senão o que você vai ter é isso daqui, ó. Percebe que a massa vai ter essas pintinhas, o que dá um charme muito especial também. Dá um ar meio rústico. Adoro. E aí é o seguinte. Eu vou colocar essa massa para descansar enrolada no plástico filme por meia hora e a gente vai fazer o nosso recheio. Recheio. Eu tenho aqui mussarela de búfala. Vai para o processador. Na minha cidade não existe mussarela de búfala. E agora? Mussarela normal. Vou colocar raspa de limão tai chi ou limão siciliano. Parmesão. Parmesão, mussarela e raspa de limão é potência. Pimenta do reino. E um tico de sal. Fechou, misturou. Um pouquinho de azeite. Bateu. A gente vai ter quase uma pastinha, mas a gente não quer incluir nada aqui como um requeijão, uma nata para soltar um pouco. Não. Ela vai ficar assim mesmo, ó. A ponto de eu conseguir fazer uma bolinha com a mão. É isso daqui. Recheio pronto. O que a gente vai fazer? Abrir a massa e rechear. Massa. Um pouquinho de farinha na bancada. Dá para abrir no cilindro. Se alguém tiver em casa, sem problema nenhum. Mas aqui é uma massa bem fácil de trabalhar. No rolo vai que vai também. Não vou mentir que para fazer no cilindro é bem mais fácil chegar na espessura ideal. Mas assim, vai com calma. Dia dos namorados. Eu acho que você vai preparar essa receita um dia antes. Se fosse eu, eu deixaria tudo no esquema. Por quê? Dia dos namorados a gente quer ficar junto com a pessoa, né? Então eu deixaria essa massa recheada um dia antes. Mas eu sei que tem gente que não tem tempo. E também é uma delícia, né? Abrir uma garrafinha de vinho, ficar trocando uma ideia, cozinhando junto. Faz todo sentido também. Então assim, para quem for preparar antes, você vai rechear, colocar num potinho ou enrolar num plástico filme, num plástico. Geladeira. Na hora de servir, cozinhou e vai ser feliz. Não se preocupa se a superfície da sua massa fica assim esbranquiçada, ela vai voltar a ficar verde assim que a gente jogar lá na panela com água. O importante é você não perder sua massa aqui grudando ela na bancada. Fechou. Espessura. Isso daqui deve ter um milímetro. Tá bem fininha. Não pode ficar muito grossa. É o seguinte. Pra gente dar o formato, eu acho que você também vai passar por essa situação. Eu tenho dois aros aqui. Um que é muito grande e o outro que é muito pequeno. Dá pra fazer com esse menor, só que vai dar um trabalhão. Fica bonito, fica delicado. Mas não. Como eu sei que vocês... A maioria das pessoas não tem esse tipo de equipamento em casa, vamos no simples então que vai funcionar. Pega um copo que tenha a boca um pouquinho maior do que um copo de requeijão comum ou pode ser um copo de requeijão comum também. Vai variar tanto, né? Então assim, colocou aqui, passou a faca. O que a gente vai ter é uma bolinha. Como que a gente vai fazer pra fechar? A pastinha de mussarela. Sabe a clara que sobrou, que a gente não utilizou? Molha o dedinho, passa aqui. Não precisa lambuzar muito não. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar na palma da sua mão, vai pegar a extremidade e vai juntar. Primeiro passo é esse. Juntei e fechei. Aqui a gente tem um pastelzinho. Pode dar uma leve pressionada pra unir. Aqui do pastelzinho, você vai fazer isso daqui, ó. Por quê? Pra depois juntar as pontas e fechar assim. Certo? Simples. Agora a gente vai cozinhar a massa. Sal na água sempre. A água já tá fervendo. Só descer aqui na água. Enquanto isso, já vou aquecer uma panela ali atrás. Essa massa cozinha muito rápido, viu pessoal? Quatro minutinhos, cinco minutinhos no máximo, ela tá pronta. Pro molho é o seguinte. Eu escolhi um molho que vai funcionar. Porém, você pode utilizar um molho da sua preferência. Um molho vermelho, um bolonhesa, enfim. Isso você pode escolher no dia. Eu gosto muito de um molho que é com manteiga, limão e sálvia. Fica uma delícia. Fica bem elegante. Mas eu sei que não é todo mundo que gosta nem de sálvia e nem de manteiga a rodo. Então assim, escolhe um molho que você acha que a sua namorada, o seu namorado, o seu parceiro vai gostar. E se divirta. Eu vou colocar aqui bastante sálvia na panela. Vou adicionar uma generosa quantidade de manteiga. Ali dentro também vai raspa de limão. E a ideia ali é a gente criar um molho bem aromático, com bastante sabor, pra acompanhar a nossa massa. Então aqui ó, vai derretendo. O que que eu já vou fazer aqui? Pegar um pouquinho da nossa água de cozimento. E vou jogar aqui ó, água e a manteiga. Deixa reduzindo um pouco ali. A minha massa já tá chegando no ponto. Eu não escureci a manteiga propositalmente. Então eu não deixei ela queimar. Essa é a ideia. Tá um molho de manteiga um pouquinho mais claro mesmo. Se você quiser dar essa nuance da manteiga queimada, no azete, tudo bem também. Vou pegar nossa massa aqui direto. Vou colocar aqui dentro. Olha só as cores que lindas. Vou trocar a boca do fogo aqui, pra eu conseguir trabalhar melhor. Eu vou soltar um pouquinho mais esse molho, com um pouquinho mais de água. O cheiro é surreal de gostoso. E aí como que a gente finaliza? Eu deixei aqui o parmesão passado no microplane bem fininho. Então ó, eu vou pegar uma mãozadinha. Vou diminuir meu fogo. E eu vou jogando aqui ó, fazendo esse movimento pra ir emocionando o meu parmesão junto do molho de manteiga. Vou soltar mais um pouquinho. Pode apagar o fogo. Olha só, que coisa linda. O molho fica super envolvente. Envolvente que eu quis dizer. Ele envolve bem a massa. Essa manteiguinha que sobra aqui do final, pode jogar aqui por cima. Simples! Mas eu vou falar pra vocês, isso daqui com uma garrafinha de vinho. Claro, aí você tá falando, Léo, com o que que eu como isso? Vou finalizar com bastante pimenta do reino. O que que eu como isso? Dá pra colocar uma proteína aqui em cima, uma carne, ou servir a carne à parte. É um cozido de carne, fica delicioso. Ou um steak mesmo, qualquer assim, puxado. Básico, mas eu tenho certeza que isso daqui vai marcar a pessoa pra quem você vai fazer. Então faça porque realmente vale a pena. Quer dizer, vamos ver se ficou realmente bom. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. Olha só como é que fica dentro, ó. Olha o queijo aqui, ó. Será que fica suculento isso? Olha só o queijinho. Cara... Vinho branco, vinho rosezinho. Sério, é simples que dói, mas é muito gostoso. Funciona demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vejo vocês na próxima, muito obrigado. Valeu, feliz dia dos namorados. Seus pombinhos. E você que tá sozinho, faz pra você. Quem sabe na próxima, né? Dia dos namorados. E você que tá sozinho, faz pra você. Obrigado.